E eu estou aqui no Atacado Canindé, gente, esse carrinho pra mostrar pra vocês um pouco do que você encontra aqui, ó. Tem embalagens de plástico, uma variedade aqui, pra cozinha tem forma de silicone, tem jarra, tem decoração pra cozinha também, tem esse pote que eu achei super legal para pipoca, para festa e o maridão pode vir junto, ó, porque tem ferramentas também. E você não precisa de CNPJ pra comprar aqui, você pode vir aqui como pessoa física normal e garantir os melhores preços. Eu tô chegando aqui porque eu vou falar com a Thaís e a gente vai mostrar esses puffs. Thaís, tem o pequeno ali, né, que é para decoração e esses outros dois maiores, né? Isso, são puff baú decorativo com preço bem especial. Tem o tamanho médio, o tamanho grande aqui e o preço tá especial de verdade. Thaís, três tipos de preço aqui. Isso mesmo, o preço de varejo pra compras de até 150 reais, a partir de 150 tudo cai pro valor de atacado e a partir de 300 é o super atacado. Então é só você correr pra cá, o Atacado Canindé, ele fica na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 340, ao lado do Sesc. Que o telefone, Thaís? 3223 1198. Porque no Atacado Canindé... Quanto mais você compra, menos você paga. Vem?